A polícia investiga denúncias sobre um suposto massacre em uma escola municipal Afonso de Oliveira Fortes, é isso? Lá no Santana do São Francisco, uma cidade pequenininha gente, uma cidade pequenininha. Nós tivemos agora recentemente uma escola pública, não tem 15 dias, que as aulas foram interrompidas porque escreveram lá no banheiro, falaram de um massacre no dia seguinte. Nós comentamos aqui, mostramos a situação. A data para o massacre seria dia 25 deste mês agora. Não foi especificado, não temos maiores detalhes. As publicações contam com uma série de fotos e armas. A polícia está investigando, a polícia civil já está no caso, a direção da escola já prestou os esclarecimentos, as informações, o boletim de ocorrência. E nós precisamos mais do que nunca de uma ação contundente por parte da Secretaria de Educação do Estado de Sergipe. É segurança, é educação, é saúde. A situação é muito grave, meu amigo. Nós estamos vivendo um momento muito grave de convulsão, convulsão social. É isso que nós estamos vivendo. Nós precisamos de uma ação enérgica, nós precisamos de segurança para que isso não venha a acontecer. Ah, pode ser só brincadeira, conversa, mas tem que ser reprimido. O que eu costumo a dizer, eu estava conversando com o Kézia ontem, né Kézia, nós perdemos todos os nossos valores morais. Eu faço uma defesa, eu tenho amigos e amigas que foram professoras de escola pública e professores, e a realidade que os professores vivem hoje, eu vou falar uma coisa aqui que ninguém tem coragem de falar. E eu assumo a responsabilidade por isso que eu vou falar agora. Olha aqui, eu cheguei a engasgar, porque é algo muito sério. Eu assumo a responsabilidade pelo que eu estou falando. A criminalidade, escute o que eu estou dizendo, os criminosos estão inseridos e enxertados dentro das escolas públicas desse país. Ninguém tem coragem de falar. São poucos os professores, são poucos os diretores, que têm coragem de falar o que eu estou falando aqui para o senhor e para a senhora. Nós precisamos urgentemente mudar essa história. Nós precisamos de escolas cívico-militares neste país. Hoje, um aluno de 10 anos, estava conversando com a professora recentemente, parou de dar aula, sabe por quê? Porque um aluno puxou um revólver para ela dentro da sala de aula. Alunos de 10, 12, 13 anos estão mandando as professoras tomar e estão... Esta é a realidade. Poucos têm coragem de falar sobre isso. Poucos. Como é que nós vamos mudar esta situação? Nós sabemos como. Nós precisamos de ações. O inferno está assim, ó, de cheio de gente com boa vontade. Boa vontade, boa vontade. Nós precisamos de ações contundentes para mudar a história desse país. A nota oficial, a Prefeitura de Santana do São Francisco, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tomou conhecimento da situação que envolve uma ameaça de violência e massacre por parte de um estudante da rede pública de ensino aos colegas da Escola Municipal Afonso de Oliveira Fortes. Tão logo sobre as ameaças, a Secretaria acionou o Conselho Tutelar. Provavelmente pode se tratar de um menor de idade, bem como a Polícia Militar também foi acionada. O estudante ainda não foi identificado, mas as devidas ações legais estão sendo tomadas junto à escola. A Polícia Militar e ao Conselho, para que tão logo o autor seja identificado e medidas sejam tomadas. Aí!